Então, eu vou estar fazendo essa apresentação de Pais e Mães de Santo. Como dito, na live do sábado passado, mês de julho, é mês de todas as povojeiras e exus, do povo do Cilindério, da Calunga Grande, da Rua, da Incruzilhada, da Figueira, da Loupa, da Estrada e tantos outros lugares. E durante as lives desse mês agora de julho, iremos citar mãos de Pais e Mães de Santo, muito queridos, que são amigos da Mãe Cris da Terra e da Vó Maria e frequentam as festas da diva Rainha Maria Padilha das Almas, aqui onde a gente está fazendo a live. E eles e elas também nos acompanham nas redes sociais, com muito carinho, muito respeito, fé e sinceridade. Para hoje separamos 33 nomes, mas cada live serão lidos 30 babalodixás e amodixás a ser lembrados. Vamos aos nomes de hoje, lembrando, mas primeiramente, lembro-me de lembrar de quatro rainhas e dois reis da religião afro-brasileira, muito iluminados e enraizados. Sem mais delongas, um nome de respeito e carinho à Vó Luísa de Emanjá, da Dona Homogira Maria Padilha de Camboriú, aqui do estado de Santa Catarina, a Vó Chica de Xangô, de São José, aqui do estado de Santa Catarina, a mãe Lela de Algum, da Dona Homogira Maria Bolangos Lages, salve Dona Bolangos, aqui também do estado de Santa Catarina, a Tata, mãe mana de Xangô, de Floripa, capital aqui na Ilha da Magia, ao Tata, pai Pedro Paulo, do seu eixo marinheiro, de Florianópolis, ao Tata, pai Chico de Xangô, do seu eixo Lúcifer, de Florianópolis, a mãe Elimar, da Dona Homogira Maria Padilha de Camboriú, ao pai Luís Pérez de Olirá de São José, aqui de Santa Catarina, pai Jean de Olhá de Itajaí, pai Carlinhos de Dona Homogira, Dama da Noite de Floripa, pai Edson Dojum de Lages, pai bem da Dona Homogira, Messalina de Rio do Sul, Mãe Vô de Oxalá de São José, pai Regis de Ogum, de São José também, pai Edson Dojum de Tijucas, o Tata Neomar de Olhúm de Floripa, mãe Mari de Olhúm de Tijucas, pai Alex de Oxóssi, de São José, pai Giovanni do Cigano de Santa Maria, Santa Catarina, babá Vamberto do Exu de João Pessoa, lá na Paraíba, pai Sérgio da Dona Homogira Sete Montanhas de Floripa, o mago Anderson da Homogira Maria Padilha de São Paulo, o pai Rodrigo do seu Exu Trângua da Rua de Ibaré de Floripa, o pai Uri de Emajá de São José, pai Edson de Oxóssi de Joinville, Santa Catarina, pai Marcelo de Emanjá de Florianópolis, Santa Catarina, a mãe Sandra da Cigana de Castro, de Paraná, o pai Clóvis de Ogum do Caboclo, Tupinambá de São José, o pai Adri San de Ossanha de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, ao pai João de Oxóssi de Itajaí, Santa Catarina, ao pai Cândido de Ogum de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a mãe Ilza de Oxóssi de Itajaí, Santa Catarina, e ao pai Magno de Oxóssi, pai Magno de Oxóssi. Esses são os nomes que vão ficar aqui hoje nisso, nesse sábado, nessa live, e a homenagem fica todo o carinho, todo o respeito e todo o axé a esses lindos pais e mães de santo que foram sentados nessa live, nesse sábado.